Eu peço aos irmãos que abram suas bíblias no livro de Jó, no capítulo 38, vamos lidar com versos 1 a 38, um pedaço desse discurso final que o Senhor traz para com seu servo Jó, uma passagem impressionante, uma das minhas favoritas nas escrituras eu não vou fazer a leitura no momento de todos os versículos, é uma leitura extensa para a gente não se demorar nisso mas eu vou lendo a medida que avançamos no texto, mas por hora eu peço sua atenção para Jó 38, versos 1 a 3 crianças ajudem os adultos a achar para não demorarem muito, as vezes os adultos ficam procurando no novo testamento e vocês dizem, não pai é aqui Jó, Jó 38 de 1 a 3 assim diz a palavra do Senhor Depois disto o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Sim, depois os lombos, como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás responder Até aqui a palavra de Deus, vamos orar Senhor, nesta manhã ao considerarmos o encontro que o Senhor teve com o teu servo Jó Pedimos que o Senhor trate os nossos corações e nos ensine, no nome de Jesus Amém Já aconteceu contigo de você ver algo tão impressionante E esse algo, um fenômeno da natureza, uma paisagem bonita Simplesmente roubar o teu ar Seja pela beleza de algo glorioso e grande Seja pelo assombro de se sentir pequeno Já aconteceu, por exemplo, de um vale bonito Ou uma curva na estrada descendo para o mar, talvez para a estrada de Santos, ou seja qual for Você acabar de ver aquela vista e simplesmente a discussão no carro parar E você suspirar diante do que vê Já aconteceu com você de um pôr do sol te fazer riscar da mente os problemas Diminuir o passo, diminuir a velocidade Já aconteceu de um arco-íris completo Te fazer pegar rápido o celular para tentar tirar uma foto e registrar aquele momento Mesmo sabendo que não ia ficar igual Já aconteceu contigo de um vídeo de um animal ou de um lugar bonito Um vídeo que você vê no Instagram do povo e você fala Eu quero ir ver isso Eu quero ir ver esse negócio bonito Às vezes a criação do Senhor Deus nos deixa de boca aberta Esses dias circulou um vídeo de uma onça pintada no zoológico lá de Brasília Com grande facilidade escalando a mureta da jaula dela, de onde ela mora E todo mundo ficou besta com o poder daquele animal Ficou óbvio que trata-se de alguém muito mais poderoso que nós Outro dia eu estava voando de noite, tarde da noite E naquela escuridão dos céus Lá longe repangalejava Eu gosto mais de falar repangalejar, é mais gostoso Eu sei que não é certo, mas é mais gostoso E lá do avião eu olhava de longe aquele barulhinho do motor E aquela dança de relâmpagos E o Senhor fazendo aqueles brilhos no céu Lembro de uma vez, entre compromissos Uma vez que fui pregar na Nova Zelândia Eu estava com um pastor que tinha me levado E a gente estava num dia de folga E ele me levou para conhecer um dos lugares mais bonitos dali do mundo Se chama Milford Sound É uma espécie de um fiorde lá do sul do mundo No caminho, um pouco depois de passar pelo mirante do Monte Cristina Entramos por um longo túnel E depois do túnel nos demos num vale E aqueles dois pastores falantes Calaram Estacionamos o carro Descemos Ficamos ali em atitude de assombro Ouso dizer até de reverência Diante do sublime O único barulho que se ouvia dos muitos carros ali estacionados Era dos papagaiozinhos alpinos da região chamado Queas Mas todos nós humanos estávamos em assombro e choque Diante da glória da criação Já aconteceu contigo algo assim? Esse é um assunto que muito me interessa E deve interessar você também Nossa presença diante da glória Do assombro do que Deus fez Um autor chamado Burke Fala que quando nós vemos algo muito grandioso É um misto de admiração Reverência Respeito Há algumas situações na vida em que as nossas boquinhas são caladas Mas eu te pergunto hoje de manhã Será que pode haver algo ainda mais grandioso do que a Serra do Rio do Rastro? O Milford Sound? O Matterhorn na Suíça? O Grand Canyon? Será que existe algo capaz de calar a nossa boca e aquietar o nosso coração Ainda mais do que os contornos da Costa Malfitana Ou dos montes de Maui Nas suas praias belíssimas? Existe? Hoje nós vamos considerar isso tudo Talvez você hoje esteja aqui num momento um tanto escuro da tua vida E talvez você precise ser confrontado com algo bem grande Da criação Para através da criação você pensar no Deus trino criador Pai, Filho e Espírito Santo Hoje assim como Jó nós vamos nos ver diante do Senhor em sua palavra E eu espero que você se perceba pequeno Pois perceber-se pequeno é bom para a alma Pensar no Criador e na sua criação pode sarar teus olhos Pode tratar teu coração E hoje nós vamos ver Jó Um homem de alma ferida e coração dolorido Tentar lidar com algumas perguntas feitas pelo seu Criador E hoje em resumo nós vamos ver que a grandeza da criação Deve nos acalmar o coração Diante do Deus Criador Simples assim, esse é o resumo A grandeza da criação deve acalmar os nossos corações E fazer-nos amar e servir o Deus Criador Nós vamos ver isso em vários pontos O primeiro deles eu quero chamar sua atenção Para o fato de que quando o Senhor fala Nós somos chamados a ouvir Olha de novo o comecinho do texto Versos 1 em diante Depois disto o Senhor no meio de um redor moinho Respondeu a Jó Quem é esse que escurece os meus desígnios Com palavras sem conhecimento? Sim, depois os lombos como homem Pois eu te perguntarei E tu me farás saber Nós estamos aqui na fase final do livro de Jó Se você se lembra Trata-se da história de um homem Que passou por enorme sofrimento Mais do que qualquer um de nós Perdeu família Perdeu posses Perdeu a saúde Mas o pior de tudo para o coração de Jó É que parecia-lhe Que ele tinha perdido o amor de Deus Ele não conseguia entender isso Ele começa a ter uma visão muito negativa da existência Tudo passa a ser trevas Não há mais alegria em nada O mundo antes era amável aos seus olhos sadios Mas agora o mundo está doente e feio aos seus olhos enfermos No fundo do seu coração a pergunta Será que Deus se importa? Será que Deus liga para o que está acontecendo? Será que Deus sabe o que está fazendo? Ele estava sem entender o que se passava Alguns amigos vieram para consolá-lo Mas o tal consolo dos amigos foi meio confuso Era um misto de verdade com erro Ou de verdades mal aplicadas O livro vai alternando entre as falas desses diversos personagens Que falam, que se refutam e assim vão E a essa altura do livro de Jó Todo mundo já falou As vozes foram aparecendo E se calando No início do livro O diabo falou bastante Mas sua boca foi caladinha Jó falou A esposa dele falou Não ajudou muito, mas falou Vieram os amigos Ele faz, Bildade, Zofar E falaram um monte Mas Jó foi refutando-os E fazendo-os calar um a um Então veio um outro, mais jovem Chamado Eliú E trouxe algumas perguntas difíceis Que Jó não soube responder E agora Eliú entrega o púlpito Por assim dizer Ele dá a vez para o próximo E quem é o próximo que vai falar? O livro tem uma surpresa para a gente Deus andava quieto Desde o início do livro Nós não tínhamos ouvido A voz do Senhor Mas agora uma surpresa Yavé O Senhor chegou E Ele vai falar O preletor anterior Eliú Falou um monte de coisa E preparou o caminho Ele como um meteorologista Ele apontou para uma tempestade Que estava chegando E agora a tempestade chegou Um redemoinho Uma massa de vento Circulante e apavorante Chega Uma espécie de um tornado aparece E algo ainda mais assustador Do que o próprio tornado Uma voz Uma voz que certa vez disse Haja luz E houve luz A voz daquele cujo espírito Pairava sobre a face das águas Lá no início de tudo No Antigo Testamento Irmãos É muito comum essa noção De Deus vindo na tempestade Para vencer o mal Para resolver os problemas Isaías 29,6 Tem várias passagens nessa linha O Senhor chegou Vencendo vem o Senhor E Ele vem para tratar de tudo Jó e pelo jeito todos ali Reconhecem que estão diante De uma teofania Uma manifestação visível Do Deus Todo-Poderoso Ele vai falar com Ele De uma maneira não mediada Não é por sonhos Não é por visões Não é por profetas Não é por anjos É o próprio Deus É o próprio Deus Por meio de uma manifestação visível Falando com Ele Talvez algo parecido Com o que se passou Na montanha com Moisés E talvez você se lembre Que todo mundo Que de longe acompanhou A cena do Monte Sinai Ficou apavorado com o que via Jó Algumas vezes no livro Indicou Que queria muito Se encontrar com Deus Para poder arguir o seu caso Fazer a sua defesa Fazer umas perguntas É que nem a gente faz As vezes né Eu sei que você é atrevido Então você fala umas coisas assim Ah quando eu chegar no céu Deus vai ter que me explicar Umas coisinhas Já pensou assim? Não pensou? Quando eu chegar lá Eu vou perguntar umas coisas Para Deus Não sei não Talvez diante do que você veja Você só fique quietinho Como o Jó Está na hora das perguntas Jó Mas não é você Que vai perguntar não Sou eu É o Senhor E o Senhor começa Com essa pergunta De gelar o sangue Quem é esse Que escurece os meus desígnios Com palavras sem entendimento? Quem é esse Que está falando do que não sabe? Mais cedo no capítulo 34 Eliú disse que Jó Estava falando sem conhecimento E agora Deus diz a mesma coisa Confirma o que Eliú falou Jó talvez Como eu e você esperava Que Deus chegasse E contasse tudo o que se passou Lembra? Jó não leu o início do livro de Jó Ele não sabe do desafio do diabo Ele não sabia de nada disso Ele queria talvez Que Deus lhe desse uma explicação Pormenorizada Sobre tudo o que se passou na sua vida Que Deus lhe desse conta De cada momento de sofrimento Que ele teve Talvez você sinta o mesmo Senhor me explica Por que foi assim? Mas não Deus chega e concorda com Eliú Que Jó anda falando coisas Que não entende De fato Jó não entrou naquele sofrimento todo Por causa do pecado Sabemos disso Mas No meio do seu sofrimento Ele disse diversas coisas Que eram Declarações nada sábias Sem conhecimento E algumas coisas Que talvez até soem Como acusações Contra o Deus bom E todo poderoso E agora é a hora É a hora do servo Como é a nossa hora Ouvir Deus o chama Para entrar no ringue Prepare-se para o embate Prepare-se para a luta Singe os seus lombos Vista-se para a guerra Era um jeito de dizer Se a gente fosse falar Hoje em dia Coloque as luvas Venha para o ringue Está na hora Da gente dançar Alguns rounds Aqui juntos Será que que nem Jacó Jó vai sair manco Desse confronto Com o Senhor Prepare-se Eu tenho umas perguntas Para você Se fosse Mike Tyson Ou Muhammad Ali Te chamando para o ringue Seria apavorante Não seria? Mas é um tornado Falando E o coração Gela E a gente vai ver As perguntas E eu te chamo A tentar responder As perguntas Do Senhor Junto com Jó Vamos para o nosso Segundo ponto O homem não entende A grandeza bondosa Desse mundo Olha o verso 4 a 7 Onde estavas tu Quando eu lançava Os fundamentos da terra Diz-me Se tens entendimento Quem lhe pôs as medidas Se é que o sabes Ou quem estendeu Sobre ela o cordel Sobre quem estão Fundadas as suas bases Ou quem lhe assentou A pedra angular Quando as estrelas Da alva juntas Alegremente cantavam E rejubilavam Todos os filhos De Deus As primeiras perguntas Que Deus faz Para Jó Levam-no a considerar O grandioso projeto Que é o planeta terra Quando Deus fez tudo Em seis dias E disse que ficou Bom Você sabe dizer Jó Os detalhes Do projeto De construção Você sabe As bases As medidas Você sabe Quantos palmos Tem na terra Eu lembro Quando uma jovem Gostava muito De um programa De televisão Chamado Mega projetos Eu acho que era Do Discovery Ou do National Geographic Eu não lembro Mas era um programa Dedicado a mostrar Grandes projetos humanos Uma super represa Um baita estágio De futebol Um gigantesco Super petroleiro Uma tenda Para caber Dez mil pessoas Ou mais E eu passava Horas ali Fascinado Observando A engenhosidade A capacidade humana De construir coisas É impressionante mesmo Mas Jó está sendo Lembrado de algo Que faz com que As nossas grandes obras Pareçam formiguinhas Sobre o planeta Obra impressionante mesmo Jó É o planeta É a criação Imagina ver Esse projeto Gente Vocês arquitetos Engenheiros Por aí Vocês não gostariam De ter visto As plantas Desse projeto Você decorador Pintor Marcineiro Você não gostaria De ter participado E visto como O Senhor escolheu As cores E os ambientes Todos Imagina ver isso Não tem como ver Está apenas na mente Do Deus trino Quando eu lancei As fundações Da terra Jó Você se lembra Eu estou aqui Tentando lembrar Você estava lá Jó Você estava lá No dia em que Eu projetei E criei o mundo Como foi que você ajudou mesmo Ah sim Bem Talvez você não tenha Estado na obra em si Mas ajudou o projeto Não ajudou As medidas exatas Foi você que mediu Deus está perguntando Para Jó Sobre o mega projeto Chamado Criação Obra do Deus trino Pai, Filho e Espírito Juntos fazendo o mundo O Senhor criando O Senhor criando Com o poder Da sua palavra Ele fala E as coisas existem Na criação Estava o Deus Filho A sabedoria Do Senhor Na criação Estava o Espírito Sobre a face Das águas Mas e Jó Onde estava E você Onde estava Jó Acha que entende Muito sobre o mundo Mas Deus está Perguntando para ele Se ele entende Mesmo a glória Da grandeza Da bondade Desse mundo Porque veja Nós aqui Nós vamos envelhecendo E nós vamos achando Que sabemos Como o mundo funciona É ou não é? A gente olha Para as crianças E a gente fala Para as crianças Oh crianças Vocês ainda não sabem Como a vida é A gente olha Para os adolescentes E diz coisas assim Mas Deus está falando Para você uma coisa Muito interessante Hoje ele está falando Você estava lá Quando eu projetei o mundo? Talvez você também Não tenha assim Um entendimento Tão profundo Da realidade Quanto você acha Que tem Os mais sábios Dentre nós Sabem apenas Um tiquinho E sabe Nisso tem algo Muito importante Ligado a glória Desse mundo Porque não é apenas Que ele é complexo E difícil de entender Ele é maravilhoso Veja Aqui mais para frente Verso 7 Ele fala sobre Os filhos de Deus As estrelas da alva Cantando alegremente Ele está fazendo aqui Isso é uma referência Aos seres espirituais Aos anjos Que se alegraram E gritaram De júbilo Quando Deus Disse Haja luz E houve luz E quando Deus Disse Haja isso E haja aquilo E foi surgindo Bicho E foi surgindo Floresta E foi surgindo Mar E aparecendo gente E os anjos Ficavam bestas Com o que estavam Vendo Eles são seres Imateriais Eles nunca tinham Visto matéria Eu gosto Como John Piper Daqueles jeitos Que só John Piper É capaz de dizer Ele coloca assim Imagine a maravilha E a surpresa Explodindo Entre os anjos Eles nunca haviam Visto ou imaginado A matéria Eles são espíritos Ministradores Não tem corpos Materiais Como nós temos Quando Deus Trouxe a substância Material A existência Com toda a sua Inacreditável Variedade Com qualidades Visuais Totalmente inéditas E sons E cheiros E toque E gosto Isso era Totalmente Desconhecido Aos anjos Deus tinha inventado Tudo Não era como Quando se mostra Um novo quadro Pela primeira vez Feito de cores E tintas Com os quais Já somos familiares Foi absolutamente Novo Totalmente Inimaginavelmente Novo E a resposta Dos filhos de Deus Foi Rejubilar Gritar de alegria Imagina essa cena Deus olha Para os seus anjos E diz Olha o que eu vou fazer E vai criando o mundo E aqueles seres Gritam E cantam E jubilam Pelo que o Senhor Está fazendo Deus está lembrando A Jó E a nós Que a criação É gloriosa E é maior Do que a gente Entende Por que isso é Importante aqui Porque Jó Na sua visão Reduzida De realidade Tem tendido A ver o mundo Apenas com olhos Ruins Como Agostinho Gostava de falar O mundo É odioso A olhos enfermos A luz do sol É odiosa A olhos enfermos Mas é agradável Aos olhos sadios Mas Jó Não está vendo Muito bem A vida é ruim Tudo é mal O mundo é mal As coisas não valem a pena O mundo é escuro Não vejo a hora Disso aqui acabar Quando nós estamos em dias assim E eu sei que você já esteve Ainda assim O Senhor nos chama A sermos capazes De reconhecer Que o mundo Segue sendo bom Segue sendo glorioso Segue sendo maior Do que a gente entende E foi feito bom E quando você não Para para pensar nisso Só piora Jó O mundo segue O mundo segue Segue sendo belo E impressionante Seus olhos Não estão vendo Mas segue sendo assim Deixa isso tratar O seu coração Certa vez O Senhor Jesus Nos disse algo parecido Não disse? Quando Ele disse Que o jeito da gente Não ficar andando ansioso Com tudo na vida Seria o quê? Vai ver passarinho A gente não leva a sério O que Jesus diz Coração está pesado? Sai de casa E vai ver passarinho Vai olhar a flor E olha a glória Do que eu fiz Olha a glória Do que eu fiz Olha a beleza Desse mundo Você acha que eu não vou cuidar De você Seu bobo Estou cuidando Dos pichinhos Vai ver isso Lembra de quem fez tudo Deus tem mais perguntas Eu estou um pouco Com vergonha alheia De Jó Desde o começo Das perguntas Eu acho que você também Porque eu sinto As mesmas vergonhas Mas segue Mais um ponto Mesmo as partes ameaçadoras Desse mundo Estão sob o controle divino Pergunta a partir do verso 8 Ou quem encerrou o mar Com portas Quando irrompeu da madre Quando eu lhe pus As nuvens por vestiduras E a escuridão por fraldas Quando eu lhe tracei limites E lhe pus ferrolhos e portas E disse Até que virás E não mais adiante E aqui se quebrará O orgulho das tuas ondas O Senhor O Senhor começa Então algumas considerações Belíssimas Sobre o mar Sobre os oceanos Misterioso e poderoso O mar Poucas coisas São tão impressionantes Quanto o mar Não é verdade? Ainda mais para mim Que moro a mil quilômetros De distância do litoral Eu fico louco Quando vejo Um marzinho Nossa poesia Nosso cinema Nosso instagram Nossa literatura O mar está em toda parte E olha o que o Senhor Diz para você hoje Jó Ele diz o seguinte Quem você acha Que botou o mar Onde ele está? Quem você acha Que fez os limites? Pensa que ideia maravilhosa O Senhor desenhando Com o dedo O limite De cada continente Até onde o mar Ia onde o mar parava Eu ainda tenho Em algum lugar Lá da casa da minha mãe Um guia de praias Do litoral brasileiro Que vai na costa Todinha do Brasil Mostrando os contornos Diversos Quem que desenhou O litoral brasileiro? Hein Jó? Foi você? Você estava lá? Jó Você me ajudou Você ajudou A pensar no arpoador Lá no Rio de Janeiro? Foi você que teve a ideia De botar aquela inclinação Assim assim? Foi você que planejou Guarajuba na Bahia Pitimbu na Paraíba Camusim no Ceará? Foi você Jó? Foi você que projetou As ondas animalescas De Nazaré em Portugal? Foi você que fez A Baía de Magalhães Em Charlotte Amales Ser tudo o que ela é? Foi você que ergueu Os fiordes noruegueses Paredes de mil metros Acima do nível do mar Verticais? Foi você que desenhou O gelo na Patagônia? Foi você Jó? Ah não né? Você conhece bem Os mares Navegador dos sete mares? Crianças Vocês já entraram no mar Alguma vez? Não? Não Temos que resolver isso Já entrou Dá para ir muito longe a pé? Não dá para ir muito longe a pé Depende um pouco da praia Algumas são rasinhas Outras não E assim a gente vai indo E mamãe fala Para aí Está longe já Papai fala dez metros Mais para frente Mas mamãe fala já aqui Agora imagina os perigos Lá do fundo Tubarão Megalodon Sei lá o que tem nesse mar Mas por mais que a gente Tenha avançado um pouquinho No mar Talvez alguns corajosos Aí sejam do mergulho Essas coisas Você já foi lá no fundo mesmo? Lá nas fossas marianas? Lá onde não há luz? Lá onde a pressão da água É incompreensível? Você já andou lá pelo abismo Jó Além da glória do oceano Deus está chamando a atenção De Jó para algo muito importante No ponto anterior Ele afirmou a glória sublime da criação Agora ele lida com o fato De que a criação Ela é aterradora também E é por isso que ele coloca O oceano na história É importante nós lembrarmos Que no contexto dos povos Do Antigo Testamento O mar sempre é simbolicamente Algo assustador Ameaçador Poderoso Temível Nós costumamos ter Uma visão mais lírica Do oceano Positiva, bela, instagramica Que é verdadeira também Porém em geral No período bíblico O mar é tratado Como algo ameaçador Tem algo mais imprevisível Do que o mar? Mais apavorante Do que aquela imensidão De água Sal e criaturas gigantescas Você já esteve de noite Em mar aberto Talvez num navio Ou seja o que for E olhou de longe E não via terra E só via escuridão E Deus está falando Para Jó Que sim O mundo é belo Mas sim O mundo tem coisas Apavorantes O mar é poderoso É mortífero A terra é gloriosa Os anjos Os anjos gritaram Quando viram o que eu fiz E tem partes perigosas E ameaçadoras Mas sabe de uma coisa Querido Eu as controlo Também Como que Deus se refere Ao misterioso Um misterioso E monstruoso O mar Deus trata do mar Como se fosse um monstro Qual que é a figura Que ele usou no texto Ele trata do mar Como se fosse Um bebezinho Que ele põe a fraldinha Que ele bota no cercadinho Que ele limita Até onde pode ir Um bebezinho Que acabou de sair Do ventre Da madre Embrulhado Num paninho Bonitinho Cheio de De ponto cruz Ou o que for Colocado no seu cercadinho Indo apenas Até aonde Deus diz Aqui pode Daqui não passa Não adianta Ficar bravinho O mar Não vai passar De onde eu limitei Pode espumar A vontade Levanta suas ondas Vai levanta Faz aí suas ondas Tá ok Fez Pronto Quietinho agora O mar Para o senhor É um bebezinho Às vezes fica agitadinho O senhor bota ele Para dormir Para Jó Que vem lidando Com o que parece ser Uma maré De ameaças Sem fim O senhor está perguntando Se ele consegue dominar A grande ameaça Que é o oceano Porque ele O senhor consegue E sabe irmão Isso aqui é verdade Para todos nós As coisas mais ameaçadoras Que possam aparecer Em nossos caminhos Crises de saúde mundial Guerras e rumores de guerra Terremotos Vulcões Criminalidade desenfreada Problemas na sociedade Essas coisas que nós olhamos E falamos Isso é ameaçador demais Eu sou pequeno demais Seja qual for o tamanho Do monstro Para o senhor É um bebezinho Ele sabe Os números exatos Dos contágios De cada doença Ele sabe Sobre cada bala Disparada Em cada guerra Ele sabe Sobre cada Tremor de terra Sobre cada Pouquinho de lava Que vem do planeta E nada disso É ameaça para ele Qualquer coisa Que te pareça Ameaçadora Isso está fora de controle Senhor O senhor te lembra Como lembrou a Jó Para mim é um bebê Eu boto um paninho No cercadinho E não passa De onde eu mandei ficar Deus está perguntando Para nós Nesta manhã Se entendemos Que as coisas Ameaçadoras Desse mundo Estão sob o controle dele Podem A nossos olhos Pequenos e infantis Podem parecer indomáveis Mas não tem nada Acontecendo nesse mundo Que seja difícil demais Para o senhor Lidar com tranquilidade Assim como um bebezinho Não é ameaça Para um adulto Você consegue imaginar Um bebezinho Recém-nascido Ameaçando um homem Ou uma mulher adulta Claro que não O infindável oceano É por ele Facilmente domado Só fica lá Sendo lindo Nos limites Que Deus mandou Eu espero É claro Que isso faça Te lembrar De alguém Que certa vez Estava dormindo Num barquinho E não dava Acho que nem Para ver a praia A turma dele Ficou agitada Por causa das ondas E dos ventos Os discípulos Se agitavam Sem fim Ele acorda Ele vê Aquela agitação Toda do mar E que nem paz Com um bebezinho O que ele faz Calma Calma Vamos dormir Vamos Volta 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 a dormir Está tudo bem Papai está aqui Pode dormir Esse é o nosso Senhor Irmãos As coisas ameaçadoras Desse mundo Estão debaixo Do controle dele Descanse nisso João Não é capaz De entender isso E eu e você Também Às vezes Achamos Que as coisas Que estão Espumando Por aí Vão nos destruir Lembre-se disso E Deus ainda Diz mais Ele diz Que ele é capaz De resolver o mal É mais para frente Em outros capítulos Que ele fala Mais detalhadamente Sobre isso Mas aqui ele já Nos traz Uma pista importante E assim vamos A outro ponto O mero homem Não entende Mas o Senhor É capaz De vencer o mal Vamos ver mais perguntas A partir do verso 12 Acaso desde que começaram Os teus dias Deste ordem À madrugada Ou fizeste a alva Saber o seu lugar Para que se apegasse Às orlas da terra E desta fossem Os perversos sacudidos A terra se modela Como barro Debaixo do selo E tudo se apresenta Como vestidos Dos perversos Se desvia Sua luz E o braço levantado Para ferir Se quebranta Acaso entraste Nos mananciais De água Ou percorrestes O mais profundo Do abismo Porventura Te foram reveladas As portas da morte Ou vistes Essas portas Da região tenebrosa Tens ideia nítida Da largura da terra Diz-me Se o sabes É muito bacana Deus vai fazendo Essas perguntas Eu imagino Jó se encolhendo Assim sabe Olhando para baixo Porque é como eu fico Quando eu escuto Essas perguntas E nesse trecho Deus nos mostra Mais uma coisa Muito impressionante Que as coisas mais temíveis Estão debaixo Do seu controle E que ele pode Com facilidade Vencer o mal E as coisas ruins Não apenas As coisas ameaçadoras Estão debaixo Do controle dele Mas ele tem Os recursos E a disposição Para se livrar Do faz Se livrar do mal E ele o faz Com frequência Conforme a sua sabedoria Não conforme a nossa Conforme o seu tempo E seu plano Não conforme os nossos Mas o homem Não consegue entender Isso Pois é pequeno Demais Veja O Senhor tem recursos Para desbaratar o mal O ímpio Para acender A luz do mundo E botar Os bandidos Para correr Olha que imagem Sensacional O texto nos trouxe Deus Comanda Amanhã Alguma vez Você Jó Você deu Ordem Para a madrugada Ou você Fez o céu O sol Nascer E o dia Começar Pensa nisso Gente Deus Comanda Amanhã Deus Comanda A madrugada Amanhã Vem e te acorda Certo Hoje mesmo Acordei meio Assustado Porque o sol Nasce cedo Na paraíba Parecia Meio dia Lá no quarto Eu pensei Perdi a pregação Era 5 e 15 Não é possível Que esteja claro Desse jeito O sol Vai entrando No quarto Os raios Do sol matutino Vão delicadamente Lambendo O seu rostinho Se você não tiver Uma cortina Poderosa Uma hora Amanhã Te acorda Mas a pergunta É Amanhã Acorda a gente E quem Acorda amanhã O Senhor Está dizendo Para Jó Sou eu Que acordo Amanhã Sou eu Que faço O dia Nascer E eu Uso a luz Do dia Para sacudir Os perversos Os que tramam Na escuridão Eu trago A luz Sobre a terra Para que eles Se escondam Nas suas tocas Que nem você Pega uma toalha De mesa E sacode Assim Para saírem As migalhas De pão Deus sacode Os malvados Estendendo A toalha Do dia Sobre a terra Já fizeram isso Crianças Para arrumar A cama Assim Balançar O lençol E tal Deus faz isso Você consegue Jó Porque sabe Jó Você tem Se dito Um expert Sobre o mal Nos seus discursos Você tem falado Tanto sobre O mal O sofrimento O que é justo O que não é justo O que devia ter acontecido E não aconteceu Toda hora Você fala isso Você entende Jó Você entende De sofrimento Você que se acha O expert Você entende Um estudioso Chamado Christopher Asche Muito bem Diz Todas as vezes Que o sol Nasce É uma evidência De que há um julgamento Por vir Todas as vezes Que a luz É acesa Na criação É uma lembrança De que as trevas Não durarão Para sempre Que nem uma criança Assustada No quarto Porque teve um pesadelo Porque ouviu um barulho E grita Mamãe Papai Sua imaginação Seu barulho Seu sono Está agitado Ela está com medo No escuro do quarto Você corre no quarto O que você faz Imediatamente? Acende a luz E o medo Já começa a passar Não começa? É isso que Deus está dizendo Todo dia Jó Eu acendo a luz Para você lembrar Que não precisa Ficar com medo Papai está aqui Eu sei o que eu estou fazendo Isso vale Para o lugar da morte Também Você já andou Por lá Jó Você já esteve Lá embaixo Nos lugares da morte Veja o verso 17 Porventura Te foram reveladas As portas da morte Ouviste as portas Dessa região Tenebrosa Você já andou Lá por baixo Jó As regiões Mais profundas A terra Onde nenhum de nós Explorou ainda Todos nós já lidamos Com a morte Sim Mas nenhum de nós De fato Experimentou o que é morrer E é como se Deus Perguntasse para Jó E para a turma Vocês tem falado muito Sobre a morte Né? Vocês sabem de fato Como é? Jó acha Que de tanto sofrer Ele se tornou Um especialista Em mau sofrimento E escuridão Mas até Jó É somente Um iniciante Ele é incapaz De acender A luz do dia Para se livrar Do mal E sabe Queridos Isso deve fazer Com que a gente Baixe o volume Dos nossos discursos Quando nós Esbravejamos Contra Deus Seja em voz Audível Ou em voz Interna Quando nós Reclamamos De canto de boca Que o mal isso O mal aquilo Meio que dizendo Se fosse eu No comando do planeta Não ia ficar assim não Fosse eu No lugar de Deus Na gerência Disso tudo Ficava assim não Já pensou Essa bobagem Eu sei que já Não adianta fingir Que não E Deus está Te lembrando hoje Você não sabe O tamanho do mal Você não tem Dimensão Do que é Do que são Os portões da morte Você não sabe Na realidade O tamanho Da gravidade Do pecado Do buraco negro Da escuridão Mas eu tenho Eu sei E eu tenho luz Para resolver isso tudo Diz o Senhor Você sabe Onde é a morada Da luz Você sabe Como mandar As trevas Para o seu quarto Como se fosse Um adolescente Birrento Você sabe O Senhor sabe Eu imagino Que você saiba Porque nesse tempo Você já tinha nascido Você é antigo De dias Você já viveu Muito Você já viveu Aí o que Ah não chegou Nem um século Ah achei Que você tinha Vivido muito Já Ah você acha Que 80 90 anos Há muito tempo Que você é um Entendido Sobre a vida E a morte Onde que você Estava Jó Onde que você Estava É engraçado Às vezes as pessoas Mais novas Chegam para a gente E perguntam Como que era a vida No tempo de antigamente Os adolescentes Perguntam Como que era Viver sem internet Tio Nos tempos Antigos A gente tem Essas curiosidades Mas aqui É muito além Como que era Quando o Senhor Disse Haja luz Jó já tinha Nascido Não tinha Jó é boomer É milênio É geração X Não sei Mas certamente Não é eterno E Deus sabe O que faz Com a luz E Ele andou Entre nós Cheio de graça E de verdade E Ele conheceu As trevas Que nenhum de nós Jamais vai ter De conhecer Por causa De Jesus Cristo O justo Como Chris Ash Mais uma vez Diz Deus colocou Diante de Jó Uma profunda E penetrante Imagem Da estrutura Fundamental Do universo Um cosmos É profundamente Ultimamente bom Um cosmos Que há um lugar Necessário para o mal Mas ainda assim Um lugar onde A destruição do mal Já está sendo Percebida Todas as vezes Que o sol Da Paraíba Lambeu teu rosto E te acordar Lembre-se Paulo disse Que a noite Já vai alta E um dia O sol Da justiça Vai fazer Todo o mal Sumir Mais um ponto Deus entende E controla As forças Da natureza E do céu Verso 22 Em diante Acaso Entraste Nos depósitos Da neve E viste Os tesouros Da Saraiva Que eu Retenho Até o tempo Da angústia Até o tempo Da peleja O dia Da peleja E da guerra Onde está O caminho Para onde Se difunde A luz Se espalhe O vento Oriental Sobre a terra Quem abriu Regos Para o aguaceiro Ou caminhos Para os relâmpagos Dos trovões Para que se faça Chover Sobre a terra Onde não há Ninguém E no ermo Em que não há Gente Para descedentar A terra Deserta E assolada Para fazer Crescer Os renovos Da erva Acaso A chuva Tem pai Quem gera As gotas Do orvalho De que ventre Procede o gelo Quem dá A luz A geada Do céu As águas Ficam duras Como pedra E a superfície Das profundezas Se torna Compacta Poderás Tu atar As cadeias Dos sete Estrelo Soltar Os laços Do órion Fazer Aparecer Os signos Do zodíaco Ou guiar A ursa Com seus Filhos Sabes Tu As ordenanças Dos céus Podes Estabelecer A sua Influência Sobre a terra Podes Levantar A tua voz Até as nuvens Para que a abundância Das águas Te cubra Ou ordenarás Aos relâmpagos Que saiam E te digam Eis-nos Aqui Quem pôs Sabedoria Nas camadas De nuvens Ou quem Dê o entendimento Ao meteoro Quem pode Enumerar Com sabedoria As nuvens Os odres Dos céus Quem os pode despejar Para que o pó Se transforme Em massa sólida E os torrões Se apeguem Uns aos outros Que perguntas Tem algumas Que eu não entendo Nem a pergunta Quanto mais saber A resposta E nessas perguntas Deus foca Em alguns fenômenos Climáticos Como por exemplo O da água Ele poderia por exemplo Ter ido ainda mais fundo E falado Jó você entende A estrutura do átomo Ou você entende A estrutura do DNA humano Mas Jó Não tinha nem As categorias mentais Para entender tal coisa Como certamente Eu e você não temos Para os mistérios Mais profundos Da criação Basta falar da água Já vai servir Para botar Jó No lugar dele A água E os seus fenômenos Climáticos Mostram a sabedoria Do Deus Todo poderoso A gente está Tão acostumado Com isso Que a gente não Para para pensar Na maravilha Que é isso Para para pensar Água vira pedra Não é uma loucura isso? Água vira pedra Ah mas é pedra de gelo É tu já tomou Chuva de granizo Na cabeça Ah é uma pedrinha É Você já parou Para pensar Que água Nas nuvens Em certas condições Vira uma espécie De algodão Doce Gelado Do céu E cai devagarinho E brasileiro Fica louco Para ver esse negócio Brasileiro Fica doido Para ver isso Você já pensou Que água mata E água faz viver Não sei se tem algo Mais impressionante Do que água No mundo Não Crianças estudam O ciclo da água Aprendem que ela evapora E depois chove E assim vai Mas sabe Falta-nos um entendimento Básico Até dessas coisas Impressionantes A água é uma delas E ele fala Do relâmpago Ele fala assim Você consegue dar ordem Em chamar o relâmpago Como eu disse Estava no avião Outro dia E era Deus Que estava mandando Eles dançarem Ao fundo Eu não sou exibido Ao ponto de achar Que era para eu ver Eu acho que era Deus Se divertindo Com as coisas Que ele gosta de fazer Quando nós vemos Tempestades A gente treme A gente se esconde A gente corre Para uma construção De alvenaria Porque sabe Que se soprar Soprar Nossa casinha de madeira Cai Você já se viu Exposto Dentro de uma tempestade Aconteceu contigo Já? Já aconteceu comigo De estar em campo aberto Em tempestade de relâmpago É apavorante A sensação É que não vai sobrar Nada de você E Deus pergunta Para Jó Você sabe onde Que eu guardo O granizo? Que de repente De vez em quando Eu derrubo Sobre a terra Por exemplo Se ele quiser Num dia de batalha Contra os inimigos Do Senhor Como ele fez No antigo testamento Na sua casa Você sabe onde Fica o registro Da água? Se começar a vazar Algo lá na cozinha Você sabe para onde Correr e fechar? Sabe né? Talvez né? Mas e o registro Das chuvas torrenciais Você sabe onde Fica o registro? Se começar a chover Adoidado Como que a gente Desliga a água? A gente não desliga Mas ele sabe Onde é o registro Ele abre Ele fecha Ele faz chover Ele faz parar de chover A água A água é tanto destrutiva Quanto criativa A gente parou De se chocar Com a mera água Mas o Senhor Faz com que a vida Venha e a vida Termine E nós só olhamos Para os meios Que ele usa E ficamos bestas E ele fala Que vai até além Daqui Ele fala Você viu Ele mencionou Várias constelações O Órion O sete estrelo Ele fala de zodíaco Mas não é horóscopo Não tá gente É só uma forma De se referir Às estrelas Que estão lá Nós temos visto Cada vez mais A humanidade Crescer Com os nossos Super telescópios No nosso entendimento Do que é Uma galáxia Uma nebulosa Um buraco negro Os quasares E quanto mais a gente vê Isso não diminui o espanto Isso aumenta o espanto É tudo mais impressionante Do que Galileu imaginava E sabe quem deu nome Para cada uma dessas estrelas? Foi ele Eu imagino Quando a gente descobre Uma estrela nova Com o nosso Super telescópios Uma dessas que está aí A distâncias inimagináveis E aí o pessoal Publica a foto Nova estrela encontrada Para o lado Lá não sei do que Eu imagino Deus Olhando e falando Ah finalmente Vocês acharam Gostaram? Ficou bonito Não ficou? Ela pende para o azul Tem uma mais bonita ainda Mas vai levar uns 100 anos Para vocês acharem O Senhor encheu o universo De coisas bonitas E gloriosas Para decorar O palco Do seu amor Por nós E a gente fica Olhando de longe E achando lindo Isso inspira poemas Malfeitos De corações Apaixonados Isso inspira Suspiros Mazarot É uma das formas Que ele traz aqui O tradutor trouxe Zodíaco Pode ser outras coisas As ursas As ursas O Órion Você sabe identificar O cinto de Órion Você devia aprender A olhar e achar Marte Achar Vênus Eu gosto dessas coisas Tem uns aplicativos Que ajudam a gente Olha lá Vênus Olha Marte Olha o Cruzeiro do Sul Olha isso E a pergunta que você tem Para Jó é Jó você consegue Se você quiser Dar uma ajeitada Assim tirar Órion Dali Botar mais para cima Você consegue? Quando criança Eu tinha Talvez alguns de vocês Tenham tido algo assim Comprava na papelaria Era uma espécie De uma cartela De adesivos de estrela Fosforescente Que botava Decorava o teto do quarto E aí de noite Apagava a luz Ficava lá Vendo o céu estrelado Todo bobo Fui eu que projetei Aquele céu Não ficou muito bom Mas foi o que eu fiz Mas o Senhor Está dizendo para a gente Você consegue Rearranjar as constelações? Assim se você não estiver gostando De como eu coloquei ali Ursa maior Você consegue Puxar para lá Para cá Você consegue? Você não sabe nem o nome De tudo Eu acho que a gente Dá os nomes Para essas estrelas E o Senhor fala Não é esse nome Mas eu vou deixar Vocês usarem Vai A Bíblia diz Que ele deu o nome Os relâmpagos Seguem os desenhos Que Deus fez Você sabe Quantas nuvens existem? Claro que não Mas ele sabe E ele as traz E Jó por sua vez Assim como nós Não conseguimos controlar Essas coisas Então Jó Querido Jó Que está aqui hoje Na consciência cristã Talvez você precise Ser mais humilde Com suas palavras Você não é apenas Uma criança Dentro de um avião Dizendo que pilotaria Melhor que o comandante Ou um carregador De cimento Dizendo que projetaria Melhor o arranha-céu Do que quem o fez Jó Você é um mero ser humano Um pouquinho mais sábio Que a média Ok Mas você está muito longe De entender Tudo o que se passa Serve para todos nós Naqueles dias cinzentos Em que o coração Se apega à tristeza E que parece Que o mal vai vencer Lembre-se do Espírito Do Senhor Sobre a face das águas Criando todas as coisas Lembre-se da sabedoria De Deus Ao falar e fazer as coisas E sabe É reconfortante também Porque a gente vai crescendo E cada vez mais Responsabilidade Vai sendo colocada Sobre os nossos ombros Não é mesmo Quando você é criança Você tem algumas Poucas responsabilidades Você vai crescendo E vai ficando Tão pesado Pais Mães Pastores A gente começa A achar pesado Eu quero te lembrar De algumas coisas hoje Que bom que você Não precisa fazer chover Que bom que não é você Que tem que acordar O amanhecer Que bom que não é você Que troca a fralda Do oceano E diz até onde ele pode ir Que bom que você Não precisa Amarrar o Órion Para ele não escapulir Para outra galáxia Que bom que as mãos Que fazem isso Tem cicatrizes de cravos Que bom que não sou eu Nem você Que precisa dar fôlego Da vida aos animais O Salmo 104 diz Que é o Espírito do Senhor Quem o faz Que bom que nós somos Só criaturas E podemos nos alegrar No cuidado do Criador Em Jó 38 O capítulo depois continua Leia depois Até o final 39, 40 O Senhor traz Uma visão maravilhosa Da criação O que o Deus Trino Fez desde o princípio É glorioso É afetado sim Pela queda e pelo mal Que entrou nesse mundo Mas é temporário Ele está refazendo Esse mundo ainda mais belo Em Cristo Enquanto esse dia não chega Dessa grande obra Ser inaugurada A gente se alegra E descansa nisso É um dia de perguntas Mas quem as faz Não somos nós É o Senhor Estranhamente Eu acho Que ouvir as perguntas Dele Aquieta o coração Não aquieta Espero que sim Espero que você perceba Que quando você considerar A grandeza desse mundo Tem o efeito De aquietar o seu coração E te fazer sentir pequeno Mas do jeito bom Mal entendemos Os dias em que vivemos Temos alguma noção Das coisas complexas Que se passam ao nosso redor Mas nos falta muito ainda Sentimos as ameaças Propomos algumas soluções Às vezes funcionam Às vezes não Às vezes a gente Não tem a menor ideia De porque não funciona Deus entretanto Tem as coisas ameaçadoras Como um bebezinho Não lhe ameaçam E se tudo isso aqui É de dar um nó na cabeça Tem algo ainda mais impressionante Porque o mesmo Deus Que trata o mar Como um bebezinho inofensivo Um dia ele se fez Um bebezinho inofensivo O mesmo Deus Que diz pra gente Você não sabe Como é lá Nas profundezas da morte Um dia ele Encarnado Veio E foi pra lá Ele viu As profundezas da morte Em nosso favor Deus o filho Estava lá E então Deus pai Esticou a toalha do mundo Amanhã nasceu Ao terceiro dia E o seu espírito Trouxe de volta Da morte O Senhor Acordou ao seu filho Pra que surgisse Raiando Como as primícias Da nova Criação Eu tenho certeza Que nesse dia Num domingo Como este Os anjos cantaram E gritaram Ainda mais Do que no dia da criação Você não acha não? Lá no Órion Nas Pleiades Nos rincões da galáxia A glória já se mostra Ainda nublada Sim Pelo pecado Que insiste Em se agarrar A essa criação Mas vai passar Um dia O mesmo espírito Que um dia Entrou e pairou Sobre nós E disse Haja luz E nós vivemos Ele vai terminar De recriar esse mundo E vai ser glorioso Se você está em Cristo Um dia Um dia você também A conversa E se agarrarmos E nós E nós junto com o Espírito Nós a noiva Dizemos Maranata Vem Senhor Em Cristo Amém Deus os abençoe Amém 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 Obrigado.